Bom, estou aqui ao lado da coordenadora do grupo de bordados aqui do CERC, a Roseli Molina. Ela vai trazer mais informações e vai apresentar esse trabalho que é realizado aqui em um local onde tem aproximadamente 20, 25 pessoas. Apresenta um pouco, fala um pouco desse trabalho aqui que é feito por essas mulheres muito talentosas. Esse trabalho começou em 2014, quando a escola viu a necessidade de que as mães dos alunos que ficavam à espera para não ficar sem ter o que fazer, criou-se então essa sala de bordados. E acabou que se expandiu e as voluntárias da sociedade ficou sabendo, se interessou e começou a pedir se poderia participar e foi liberado, além das mães, a sociedade. E hoje tem esse grupo enorme de mulheres que vêm, elas sabem alguma coisa ou não sabem nada e aqui elas querem aprender alguma coisa. Então, uma ensina para a outra. Algumas fazem crochê, outras pete-a-plique, tem costureira, tem bordadeira. Então, sim, aquelas que têm necessidade de um momento desse de inclusão, de conversar, é a que a gente tem essa sala especial para essas mulheres. O que a gente mais produz é pano de prato e é no bordado de pete-a-plique, que é o que mais procura e que mais tem venda. Mas a gente agora está começando a produzir cestinhas para pôr pão, que também está saindo muito bem, mas a gente faz aventais, porta, panetone. Roseli, fala para a gente, as pessoas que estão em casa, o que é o pete-a-plique, para elas entenderem o que é. O pete-a-plique é uma montagem que as meninas fazem. Aqui tem um modelo, o tecido, você escolhe um desenho e faz a montagem, tem o termo colante, que passa o ferro, cola, e depois elas vêm fazendo o caseadinho. E se torna esse tecido, esse pano de prata, que lindo, né? É um pano de prata. Isso, pano de prata. Pode ser um caminho de mesa, pode ser várias coisas. Pode, pode ser qualquer coisa, caminho, trilho, fralda, tudo é usado pete-a-plique. As meninas queriam. A técnica. É uma técnica, é um artesanato próprio, muito conhecido no mundo das mulheres. Pete-a-plique. E como eu não entendo muito essa coisa. Não, não. A mulherada entende muito. Muito, e elas gostam muito. É o artesanato mais feito e mais procurado. Aí você falou das cestinhas, né? Qual o material que vocês utilizam para fazer as cestas? É tecido também. A gente compra. O tecido que a gente usa é o tricoline, né? Que é o que a gente usa para fazer tanto os pete-a-plique, como as cestinhas de pão, os aventais. Esse aqui é o que, Roseli? Este daqui é um porta-pão, que ele vem com o filó, que é para evitar de moscas, né? Então, ele já vem preparado para não sentar moscas. Este também é um porta-pão, ó. O tecido normal. Só que ele já é abertinho. Então, é aquele momentâneo, que você põe, come e guarda novamente. Fazer um piquenique, digamos. Fazer um piquenique, ó. A coisa mais linda, né? Tem mais aí? Tem fraldas, né? Isso. A fraldinha também, ó, com pete-a-plique, tá? É o tecido. E aí, faz o pete-a-plique. E tem a fraldinha, que tem a máquina que borda. Também a gente faz aqui. A gente tem duas máquinas. Uma é de uma voluntária, que você deu para a gente. E outra é da própria instituição. Esse desenho aqui foi feito aqui? Isso, na máquina. É as mulheres que aprenderam a manusear essa máquina, né? E fez esses bordados, ó. Tudo na máquina. São recebidas as mercadorias para a gente desenvolver os trabalhos, né? Linha, tecido. E é muito bom. Por quê? Porque você se sente à vontade. Aqui é um lugar onde a gente chega e não sente vontade de ir. De ir embora, né? Se você perguntar para todas aqui, são unânimes a dizer que realmente gostam de vir aqui. Então, por se tratar de um trabalho voluntário e com um grande objetivo que é ajudar o SER. Você está há quanto tempo aqui? Eu estou há três meses apenas, mas já conheci o trabalho há muito tempo. E a gente quer na oportunidade de pessoas também que querem fazer doações de linha, tecido. E que em eventos, quando a gente participar para a venda dos nossos produtos, que as pessoas nos procurem. Para as pessoas virem aqui e comprar os nossos produtos. Nós vamos ficar inteiramente agradecidos. Bom, nós estamos aqui numa sala onde é guardados os materiais que são fabricados aqui, as peças de artesanato. E a Roseli vai explicar um pouquinho. A gente usa o Instagram e o Facebook para apresentar os produtos. Essa é uma mini lojinha que a gente conseguiu esse espaço para fazer e para expor. Porque chegava as pessoas, a gente não tinha um lugar próprio, as mulheres trabalhando, então atrapalhava. Então a gente criou esse momento, a pessoa vem e escolhe. E faz o convite para as pessoas que estão nos assistindo agora em casa, para que elas possam ter agora, ter essa oportunidade de comercializar, né? Então, esse grupo, o grupo de bordados Vicença Brito, ele tem esse nome devido a uma das fundadoras, das primeiras que veio das mulheres que doaram esse momento para a escola, Vicença Brito. Infelizmente, ela faleceu e aí o grupo decidiu, juntamente com a família, autorização, e se tornou o grupo de bordados Vicença Brito, em prol ao centro educacional. Então, todo o dinheiro a gente revertido daqui da compra é para produtos e o restante a gente cede para pagamento de funcionários, compra de materiais para alunos, limpeza, né? E os funcionários que são contratados. Até então, com imagens de Márcio Delemos e Edu Félix para o jornalismo da SIC TV.